E rapidamente ninguém começou a se associar com marginalidade, com criminalidade, aí isso aí acho que ainda vai demorar um tempo pra... Pra se afastar, pra sair dessa... Tá começando um movimento bacana, assim, né? Os próprios funkeiros vendo isso e tentando recriar uma nova imagem, mas vai demorar um pouquinho ainda. Você quer fazer um funk hoje? Se você quiser fazer um funk nessa casa hoje, você tem que pedir um alvará, a liberar... A lista de 50 aí... Que isso, você quer fazer um... O pagode do Diogo, ou da Fernanda, ou do Ivo, não sei o que, não precisa de alvará no meio. Agora você quer fazer uma noite de funk, você precisa dar autorização, não precisa de um alvará pra saber que... Aí o cara fica com medo também, né? Quem, ah, funk, não sabe, né? Tem muita falta de informação também. O cara, o dono da casa, não, vamos fazer um baile de funk aqui, não. Deus me livre, né? O cara não sabe. Lembra que você fazia um funk na quadra da Mangueira? Eu cheguei a fazer três noites. A quarta chegou lá, parecia que a polícia militar tava indo buscar um traficante de alta periculosidade. Chegaram mais ou menos uns 80 homens. E nesse meu baile, dentro da quadra da Mangueira, tinha detector de metal pra entrar, não tocava nenhum tipo de música com palavra de bascalão, ou duplo sentido. Foi que a polícia foi na época que começou. E aí eu quase fui preso mesmo, porque eu fiquei tão indignado, na verdade, porque eu falei, tá bom, vocês podem me proibir de fazer o funk aqui dentro, mas eu vou fazer o funk aqui fora, porque aqui fora pode. Porque aqui no morro tem funk e não tem esse aparato pra ir lá fechado. Aí eu chamei o funk na época, que era uma banda minha, comecei a tocar na rua e comecei a cantar os funk, não sei o quê. E eles tudo me olhando com uma cara assim. Eu falei, tô louco pra ser preso. Hoje eu tô louco pra ser preso, por estar cantando funk. Pô, aí, assim, qual foi o marco dessa mistura desse ritmo, né? Com samba com funk. Samba com funk. Eu acho que a gente tá aqui... A consolidação da Fernanda. Não, mas não é à toa que a gente tá aqui, né? Eu vivo aqui nesse programa hoje. Porque o Ivo com funk em lata também, eu acho que é... Foi bem na mesma época, né? O CD, o da lata, o meu, foi em 95, que era um CD que confirmou totalmente a minha onda samba, o funk, foi exatamente no ano que o Ivo tava lançando o funk em lata. A gente fez coisas juntos. E foi importante essa união, de uma certa maneira, nossa, que eu acho que deu mais força ainda pra esse gênero musical, pra essa história musical. A lata. No fundo da madrugada, no silêncio, na calada, de repente foi chutada, e na batida começou a batucada. É. Bate, bate, bate na lata. Eu disse, lata da bateria. 1995, sete e meia da manhã. Tá na hora de descer pra trabalhar. Tá na hora de descer pra ter o que ganhar. 1995, dez e vinte eu vou pra lá. Ouviu dizer, ouviu falar, não sabe bem, deixa falar. Dez e vinte eu vou chegar, saber o que há. Swing, balança o funk, é um novo som na praça. Cadu de samba funk, veneno da lata. Swing, balança o funk, é um novo som na praça. Cadu de samba funk, veneno da lata. Vamos bater lata. É. É. É a lata. Dez e vinte. No meio de quinze eu nem acordei, já vou ter que almoçar. Eu não escuto o que eles dizem, não escuto o que eles falam. Não falo igual e não digo amém. Tem que falar com o G, tem que falar com o Zé. Rê, 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 bate no maré. No seis de meia eu tô parado, todo o sol abutuado. Na lagoa, no aterro eu tô parado. Voluntário, seu clemente, tô parado. No rebolto, seu meu velho, eu tô parado pra ver. Swing, balança o funk, é um novo som na praça. Passou de samba funk, veneno da lata. Swing, balança o funk, é um novo som na praça. Passou de samba funk, veneno da lata. Vamos bater lata. É. Quero ver a palma da mão. Depois mais tarde, já de noite, tudo em cima. Já no clima, vou correndo te encontrar. Vou te buscar, vou te pegar, vou te apanhar pra te mostrar. Pra ver o que há, pra ver o que há. Eu posso subir, ter se cansado, porque você vai trabalhar. Você, só, você vai trabalhar. E aí, tem vídeo eu vou chegar, pra te pegar. Pra ver o que há, pra ver o que há. Swing, balança o funk, é um novo som na praça. Passou de samba funk, veneno da lata. Swing, balança o funk, é um novo som na praça. Passou de samba funk, veneno da lata. Passou de samba funk, veneno da lata. Mais um, e swing, balança o funk, é um novo som na praça. Passou de samba funk, veneno da lata. Pra fechar, swing, balança o funk, é um novo som na praça. Passou de samba funk, balança o funk, é um novo som na praça. Aí a gente, na hora de escutar uma música de trabalho, não sei o que, tá. Aí um diretor falou assim, ah, pô, essa música tá muito carioca. Tá muito carioca, tá muito Fernando Abreu. Aí eu falei, porra, você não sabe o elogio que você acabou de fazer, a minha música e a Fernando Abreu. Porque nós somos carioca mesmo. E eu acho que eu tô no lugar errado, né. Eu acho que o Rio de Janeiro é horroroso. O Rio de Janeiro continua horroroso, a música é assim. A música não é assim. Então o Rio de Janeiro é porta aberta pra todo mundo. Se a nossa música tem essa cara, pô, você acabou de fazer uma elogia, cara. Agora, o que eu acho mais legal no Rio são os cariocas. Eu acho, esse grupo de gente que aqui mora, eu acho que é assim, especial. Um dia eu quis juntar o sol e a lua. Quem sabe assim o mundo irá parar de ver. Pra gente se amar e ser feliz, de repente se tornar uma raiz. Foi Deus que quis assim, você dentro de mim. É tão difícil contornar a tempestade. Ver além do horizonte, nós se desfez. E quando o céu fechado clarear, vamos embarcar na ilusão. Que a vida só é feita de razão. Pra sonhar, o jangadeiro avisou. O mar da flor é agitado. E no balanço da maré, eu naveguei para o seu lado. Manhã de sol, um lindo amor. Nascheia com o meu coração. O sentimento transbordou. E fez do amor uma canção. O jangadeiro avisou. O mar da flor é agitado. O mar da flor é agitado. E no balanço da maré, eu naveguei para o seu lado. Manhã de sol, um lindo amor. Nascheia com o meu coração. O sentimento transbordou. E fez do amor uma canção. Um dia eu quis juntar o sol e a lua. Quem sabe assim o mundo irá parar de ver. Pra mim se amar e ser feliz. Eu de repente se tornar uma raiz. Foi Deus que quis assim. Você dentro de mim. É tão difícil comportar a tempestade. E quando o céu fechar do clarear. Vamos embarcar na ilusão. Que a vida só é feita agitação. Pra sonhar. O jangadeiro avisou. O mar da flor é agitado. E no balanço da maré. Eu naveguei para o seu lado. Manhã de sol, um lindo amor. Na cheia do meu coração. O sentimento transbordou. E fez do amor uma canção. O jangadeiro avisou. O mar da flor é agitado. E no balanço da maré. Eu naveguei para o seu lado. Manhã de sol, um lindo amor. Na cheia do meu coração. O sentimento transbordou. E fez do amor uma canção. Olha ele aí. O samba. Seu tempero é brasileiro. Que maravilha. Pois a porra. Fique por dentro do universo artístico. Um roteiro cultural apresentado por quem entende do assunto. Arte com Sérgio Brito. Sábado 8 da noite e terça meia noite. Brasília, a capital de todos os brasileiros. 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 A grande música, nesta quarta meia-noite e meia. Olha ele aí, o samba, seu tempero é brasileiro, que maravilha. E o amor de Deus, clareia a minha solidão, acende a luz do seu perdão, apaga esse adeus olhar.